eu acho que essa torcida no seu pé não foi planejada eu não é sua bom dia pessoal por que eu sempre me ferro nessas aberturas chegamos aqui num paraíso turístico chamado punta de leste punta de leste é um lugar muito conhecido pelos seus cassinos praias paradisíacas prédios maravilhosos um local bom para compras exceto se você não está disposto a pagar 20 reais por uma coca-cola 2 litros aqui é tudo muito caro muito o que vamos fazer essa noite sério a mesma coisa que fazemos todas as noites o primeiro arranjaremos um emprego para não passar fome nessa cidade cara que sua porra e depois tentar conquistar o mundo o bem que o bem que o cérebro o cérebro e o bem que o cérebro o bem que eu sou assim eu sou o cérebro eu sou o cérebro eu sou hoje nós vamos fazer um videozinho diferente videozinho sobre coisas que o dinheiro não compra fingir que é rico a janetiz que nunca entrou em lojas caras de roupa e não sei o que tem um bom então nós vamos fazer o seguinte nós vamos entrar nas lojas caras e nós vamos pedir sacola de graça sacola vazia que a gente quer postar no instagram a gente quer ostentar que a gente comprou muita coisa cara que eu estou muito bem até o momento eu estou achando isso muito legal é muito divertido fazer isso é muito mais legal fazer isso que fazer compras mesmo porque você dá risada você não gasta dinheiro e encher isso aqui com o que? com areia? vamos no mar? onde a gente vai achar isso agora? achamos as nossas mercadorias e se isso for cocô? é, tem cocô mas não é cocô será máximo depois de você pegar todas as suas sacolas vazias de marcas caras você enche de bosta e te juro sério não tem como esse sábado ser mais divertido juntando tudo isso aqui deve dar uns 10 mil dólares? mais, mais com certeza e essa sem dúvidas é mais uma das coisas que o dinheiro não conta tudo que você tem que fazer é sair por ai com esse olhar sereno de quem não tem contas a pagar a gente veio ver quanto custa um passeio para ver lobo marinho amanhã porque tem uma ilha a 8 km daqui que tem 200 mil lobos marinhos a gente está louco para ir lá visitar e a gente vai recepcionado por quem? pelos lobos marinhos o pirata estava jogando tudo na água ali ai a gente pediu para ele um pouquinho de resto de peixe assim lixo né? para jogar para o leão marinho e ele não deu ele falou só se você me deixar uma graninha ai subiu sangue nessa hora mano não podia me dar um para eu dar para os peixes tiraram do mar, volta para o mar oferenda eu vou esperar ele se distraindo vou roubar um peixe e estou correndo você está louco? o tamanho da faca fica aqui na mão ele tem uma mão de ferro igual o Jamie Lannister caraca moleque caraca moleque a Jana falou que eu ia tomar uma facada pelas costas tipo a gente foi ali e não entrou não entrou porque está muito caro não entrou porque está muito caro bom no museu a gente nem entrou vamos ver se a gente consegue entrar no restaurante para tirar uma foto legal pelo menos pip 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 o que é verde e tem a cara do Benjamin Franklin? a nota de 100 dólares pip certa resposta mas você é pobre e não tem uma dessa pip 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 se quer tirar fotos só do lado de fora a gente tocou a campanha ali agora eu falei pô a gente pode entrar tirar uma foto ele falou pode aqui da grade da grade para dentro não é o novo ângulo o novo estilo de fotografia atrás das grades a gente entra e me enbregar e cresceu com a campanha a tirar sua namorada do penhasco eu não aceito não como resposta eles prenderam a gente para fora da casa sabe o que a gente vai fazer? a gente é brasileiro a gente vai invadir essa porra não meu amigo não vou tirar foto pela grade não porque eu já dizia Castro Alves a caça é do pueblo como o céu é do condor ei ricos joguem um pedaço de pão aqui embaixo qual o limite da foto no Instagram? a gente foi até lá e a Jana falou assim não vai ficar muito mais legal se você for do outro lado e eu fico ali ó e aí você tira a foto agora estou escalando a montanha de novo para conseguir bater uma foto da Jana onde ela está? onde eu estou? quais as chances dessa foto ter ficado boa? a foto ficou cocô com bosta jamais será postada eu acho que vou me matar vou guardar aqui me fez cruzar o planeta e ela vai postar uma selfie não tenho ideia não vou me jogar não vou jogar comer feito um porco no roulete mano sabe o que que é isso aqui ó waffle de doce de leite de café da manhã eu não vou sair daqui vivo eu vou sair daqui rolando e eu reclamando dos pneuzinhos hoje de manhã pô eu estou engordando de novo não sei o que mas também humm 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 eu vou passar embaixo dessa mesa sério antes de experimentar a gente estava arrependido de ter pedido dois mas nossa dores é muito não precisa agora estou dando graça a Deus porque senão vai ter briga se fosse um só eu vou dividir isso aqui até a menor micropartícula que é pra durar mais a última garfada mais difícil do mundo não 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 ver um pivete que ainda mija nas calças chavecar sua namorada deixa-me contarte como foi minha história quando era mais chico namorada uma senhora uma senhora chamou uma senhora para o amor não há idade não existe momento e lugar é inevitável o amor é imparável quando ela aparece não há ninguém que o pare não, não, não não, não, não que de cara tão linda e lhe diria uma coisa eu também sei como o amor você fica de olho o moleque chegou aqui cantando com a minha namorada tá louco eu vou arrebentar tua cara moleque vou arrebentar tua cara vingaro crítico de arte e não é que a gente descobriu uma outra coisa muito gostosinha de fazer por aqui em Ponta deleste que pouquíssimas pessoas conhecem e que é de grátis que é visitar a exposição do artista plástico Pablo Atiugari tem várias esculturas interessantes tipo esse urso aqui ó vestindo a roupa da Lady Gaga eu acabei de dar de cara com o fotógrafo mais cara de pau do mundo você aqui é de São Paulo já reconheceu esse lugar tá escrito aqui Ibirapuera sabe como é que chama essa foto? Paris ah meu Deus do céu soube errada nessa porra a outra lá tava escrito Paris e era o parque Ibirapuera esse aqui tá escrito madeira parecendo o museu de cera que eu conheci lá em Foz do Iguaçu meu negócio chama museu de cera se liga bicho 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 fazer novas amizades o que você tá procurando cara? o que você tá procurando cara? o que você tá procurando cara? ali ó aqui aqui ó sabe o que que é isso aqui? aqui aqui ó você sabe o que que é isso aqui? que gotoso ó mas que gotoso ó ó ó aqui ó ó ó ó ei au aqui ó cachorro ei ei hahaha bonitinho tchau amigo tchau amiguinho tchau amiguinho você é muito bonitinho mas tava com muita fome no máximo tchau tchau